Chegamos, entramos, façamos, tudo certo? Segura, hein? Segura aí. Chegamos, Disney! A gente chega aqui na Home2You, além da gente receber esses rimos, ó, agora a gente tá escolhendo o nosso picolé. Tá dizendo que a gente não pode deixar de provar. São vários sabores. Vai querer, amiga? E aí, gente? A gente vai entrar ao vivo daqui a pouquinho. Na CBTV, acompanha lá na live. Nossa, a gente tá branca, hein? A gente tá uma luz maravilhosa. Tudo bem. A gente vai entrar ao vivo, aí. Ao vivo lá na live do Viaje Combo. Vou colocar aqui o perfil, hein? Isso aí. Eu tô aqui na Brasil Center. Simplesmente a Karina já me deu tanto perfume pra eu cheirar, tanto perfume que ela já me disse assim. Olha só. Isso aqui, ó, cafezinho. Só cheirar. Tô ficando viciada já nesse café. Tá? Não tô mais, tô neutralizando tudo. Tô cheirando aqui. Meu Deus. Olha, o único lugar da Flórida que tem Sigma é aqui na Brasil Center. Presta atenção. Gente, eu vou lavar finalmente os meus pincéis. De um ano, né? Fica sujo. Um ano. Ixi, sujo do big ainda, meu pai. Mas agora eu vou lavar. Agora eu vou lavar. Vai ficar ótimo. Olha, isso aqui é a tequila. Isso aqui é a tequila. Não vai ficar com ciúme, hein, Belinha? É a tequila. Eu sou muito cheirosa, gente. Eu sou a mais dengosa daqui da Brasil Center. Eu sou eu. Oi, gente. Olha só quem tá conectada no chip da Brasil Center. Bem-vindo. Bem-vindo, né, minha gente? Porque a gente precisa gerar conteúdo. Stories ao vivo. No mesmo momento a gente vai postar. Muito obrigada. Obrigada, Brasil Center. Bora dar um abraço, Bono. Meu Deus, quem aguenta, gente? O Bono é famoso aqui em Orlando. Oi. Gente, quem aguenta? Olha aqui, chegamos no Disney Springs. Vamos gastar. Sim, vamos gastar. De compras. Muito lindo, cara. Vou ficar com depressão pós-viagem quando eu voltar daqui, viu? Mãe, como eu ia falando, mãe, pode vir pra cá. Eu acho que é um bom lugar pra gente morar. Não, mentira. A gente mora em Nova York. Que legal essa entrada nesse banheiro. Eu amei. Até o banheiro é estiloso. E aí wifi. E aí 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 Tô aqui de cabelo molhado, interassa já, porque o banho salva, né minha gente? E olha só o que vai salvar mais ainda, Jaber Especialidades Árabes. Eu já roubei, obviamente, tá uma delícia.